Pessoal, cuidar da voz deve ser uma preocupação de todos nós, viu? No meu caso, que utiliza a voz como trabalho, o cuidado ainda é mais importante. Vamos ver mais sobre isso na reportagem do Alex Rodrigues. Oi, Alex! Mesmo que de maneira indireta, todos nós utilizamos bastante a voz ao longo do dia. Comunicadores, professores, palestrantes, cantores, agentes de atendimento. São milhares de palavras e sons, em geral, emitidos. Por isso, a importância dos cuidados com o nosso aparelho fonador. Todos devem e merecemos cuidar da voz. A nossa voz é uma identidade. Da mesma forma que nós temos a nossa digital, a voz faz parte de um desses componentes. Ninguém tem uma voz igual a outra. Timbre, tom, todos são diferenciados. Nós temos aí muitos profissionais que imitam. Imitar não quer dizer que esse timbre e esse tom é daquela pessoa, certo? Então, todos merecem, sim, cuidar da voz. E isso inclui, porque nós somos uma engrenagem, certo? Uma engrenagem perfeita. Então, quando nós descuidamos de uma dessas partes da engrenagem, todas as outras penam um pouco. A ausência de cuidados com a voz pode trazer problemas graves. As pessoas que não cuidam pode perder a voz, pode dar nódulos, pólipos nessas áreas. E mais ainda, o câncer, que faz com que possa fazer a retirada total dessa laringe e ficarmos totalmente sem voz. Existem trabalhos preventivos que podem evitar desgastes e possíveis problemas de saúde no aparelho fonador. Alongamentos, massagens, hidratação. Tudo isso ajuda bastante para o tratamento, para a manutenção de uma boa saúde vocal. Mas os cuidados necessários vão muito além disso. Em alguns casos, mesmo sem um esforço excessivo, a pessoa tem a voz rouca. Ainda que seja algo presente desde a infância ou adolescência, é possível buscar uma melhora. Tem que ser analisado, feito exames, para descobrir o porquê que essa voz está rouca. Tem muitas pessoas que têm a voz rouca, por quê? Ou tem nódulos, pólipos, o que são isso? Vamos dizer que são calos na prega vocal que atrapalham esse movimento dela, certo? De entrada e saída de ar. Então, quando eu tenho isso, fumante, a pessoa que faz excesso de álcool, ela pode vir até essa voz rouca, tá? Então, primeiro passo, vai até um otorrino, para que se descubra, através de uma videolaringoscopia, o que essa pessoa tem. Se ela tem isso, ou pode ser estresse, ansiedade, que nós, principalmente as mulheres, muitas vezes focamos em um local. Então, muitas mulheres focam na cervical e isso atrapalha a voz.